Hoje todo mundo quer ter inteligência emocional. Quais são as competências para a gente poder desenvolvê-la? Eu gosto de resumir a duas grandes e importantes competências, que é a competência pessoal e a competência social. A competência pessoal é aquela capacidade que você tem de, primeiro, reconhecer o que você está sentindo, reconhecer os teus pensamentos, reconhecer o que você sente, os teus sentimentos, e entender por que você se comporta como você se comporta, tá certo? O teu jeito de ser. Então, reconhecer isso é a primeira coisa dentro da sua competência pessoal. Além disso, você tem que aprender a avaliar, e avaliar com muita imparcialidade, porque senão a gente toma as dores das nossas próprias dores e a gente avalia de forma preconceituosa, de forma parcial. Então, a gente tem que ter imparcialidade para poder olhar e avaliar aquele sentimento, por que eu reagi daquela forma, avaliar, e depois que eu avaliei, entender se aquilo é válido ou não. Então, na minha avaliação e no meu reconhecimento, não é só reconhecer, ah, eu fiquei com raiva do fulano porque eu tive razão disso, e aí você já toma as suas próprias dores. Não, você tem que ter, se isentar naquele momento e usar realmente o teu lado mais racional, a tua razão, para poder fazer essa avaliação, que eu chamo de avaliação cognitiva. E depois, feito isso, eu tenho condições de gerir, gerenciar esses sentimentos ao meu favor, esses pensamentos, e torná-los pensamentos mais racionais do que irracionais. Porque, normalmente, quando a gente fica com raiva, raiva, medo, qualquer emoção que a gente sente, a gente se apodera daquilo lá e fica um pensamento muito ruim, um sentimento muito ruim, e a gente acaba tendo comportamentos assim, também totalmente desfuncionais. Então, desenvolver essa competência pessoal vai me dar outras alternativas de eu me olhar, me avaliar, e depois escolher um comportamento mais maduro, mais equilibrado, tá certo? Isso se chama o quê? Autoconsciência. E eu consigo essa autoconsciência através desta habilidade de ter autoconhecimento. Então, veja que, para ter inteligência emocional, eu preciso muito desenvolver o meu autoconhecimento, ok? Então, esse é o primeiro passo. E eu acredito que, quando a pessoa consegue desenvolver essa competência pessoal, automaticamente, ela vai desenvolver a outra, que é a competência social. que agora é reconhecer no outro o que ele está sentindo, como ele está pensando, avaliar, inclusive, fazer a mesma coisa, reconhece, avalia o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, através até da forma como ele se comunica. E aí, o que ele vai fazer com isso? Isso é uma informação para que ele possa melhorar e se adequar naquele momento com uma forma mais consciente, uma comunicação muito mais madura, usar uma comunicação mais assertiva, né, naquele sentido. Para quê? Para que ele possa se conectar com o outro, tá? Então, resumindo, tudo isso eu entendo que a inteligência emocional é equilibrar a razão e a emoção. Tá certo? É isso.